E olha, um homem é preso em flagrante por furto de bicicleta, vamos ver. Já o segundo fato, de acordo com a ocorrência, aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje também, onde a polícia militar foi solicitada a comparecer à Praça da República, onde teria ocorrido um furto de uma bicicleta. No local, em contato com a vítima, um homem de 44 anos, o qual relatou que é vigia da referida praça e que funcionários da prefeitura que faziam o serviço de limpeza no local teria avistado o autor, o homem de 22 anos, informando o nome e apelido aos policiais, furtando a bicicleta, sendo uma monarca de cor verde, barra circular, a qual estava encostada em uma árvore. Em seguida, foram realizadas diligências pelo local e nas remediações, e os agentes tiveram sucesso em localizar o suspeito, o qual, após ser identificado pela vítima como sendo o autor do furto, informou onde a bike estava abandonada, levando os militares até a rua Francisco Neves, esquina com a 4 de julho. O homem de 22 anos, juntamente com a bicicleta, foi conduzido à polícia civil para as devidas providências. Acrescenta à polícia militar que, já no interior da delegacia, o autor tentou fugir, sendo contido pelos policiais, fato acompanhado pelos pantonistas do DP, onde foi necessário o uso de força. Eu costumo dizer que é aquele carinho, o jeitinho da polícia para contê-lo e algemá-lo novamente. Agora vai ter que se explicar aí para a polícia.